E a gente começa o Fala Brasil de hoje com mais um exemplo do que pode acontecer quando tem uma pessoa mentalmente desequilibrada e armada no trânsito. Veja essa história, porque um casal estava tentando desesperadamente chegar ao hospital, era uma emergência médica, o marido corria para salvar a esposa, que estava passando por uma reação alérgica. Mas o que aconteceu? Os dois tentaram ultrapassar um motorista, que não entendeu o motivo dessa alta velocidade, e disparou várias vezes contra o carro. Os dois, marido e mulher, foram atingidos. A polícia pediu a prisão preventiva desse homem que atirou. Ele é um dentista. Mas a justiça, por enquanto, negou. Vamos ver. Há 12 dias, a polícia procurava este carro importado. O motorista atirou em um casal durante uma discussão de trânsito. As vítimas são um empresário e a mulher dele. Eles contam que almoçavam em um restaurante japonês na zona sul de São Paulo, quando a mulher, alérgica, sentiu falta de ar. O casal entrou no carro. Enquanto o marido dirigia com o pisca-alerta ligado e, em alta velocidade, em direção a um hospital, teria discutido com o motorista do carro importado, porque ele dificultou a passagem. Na sequência, de acordo com a polícia, cinco tiros foram disparados contra o carro do casal. Quatro atingiram o veículo. Um deles pegou no abdômen da mulher e outro acertou de raspão no braço do empresário. O atirador fugiu. O casal já teve alta do hospital. A polícia rastreou o carro em câmeras de monitoramento, mas em nenhuma imagem foi possível identificar a placa. Todas as vezes que a placa era identificada, era fotografada por um radar, por uma câmera de monitoramento, ela parecia borrada. E isso chamou muito a nossa atenção e foi o que mais dificultou o nosso esclarecimento. A gente vai requisitar a perícia justamente para verificar o que pode ter ocorrido. A gente sabe que existem alguns dispositivos que mascaram a ação de radares e a ação de câmeras de monitoramento. A investigação descobriu que todos os dias um carro com as mesmas características passava por esta avenida aqui na Zona Sul, mas as imagens não mostravam onde ele parava. Os policiais, então, começaram a checar os estacionamentos da região, até que nesta terça-feira encontraram o veículo na garagem deste prédio comercial. Quando o motorista ia pegar o carro, foi abordado pelos investigadores. Ele foi identificado como Ricardo Barroso Lilá Filho, de 44 anos. É dentista e tem um consultório no prédio. Segundo a polícia, ele confirmou ter atirado no casal. Alegou acreditar que se tratava de um assalto. Se ele realmente foi vítima de roubo, por que não fez um registro, por que não comunicou à polícia, por que não avisou às autoridades? Pelo menos acreditava que era uma tentativa de roubo. Sim, hoje em dia a pessoa consegue fazer um BO facilmente na própria casa, pela delegacia eletrônica. O delegado pediu a prisão preventiva do suspeito por tentativa de homicídio qualificado. O dentista entregou a pistola que teria usado no dia do crime. Ele tem porte de arma e disse à polícia que é instrutor de tiro. Eu costumo dizer que portar arma é algo que é delicado, porque não basta ter a arma, você tem que ter controle emocional para portar, saber a hora certa de sacar e de usar. Tratando-se de briga de trânsito, como tudo indica, ele teria agido de uma maneira bem agressiva, bem impetuosa. Legenda por Sônia Ruberti